Temos vindo a assistir a um interesse exponencial nas abordagens baseadas em Mindfulness a nível mundial. Inúmeros estudos têm documentado os benefícios de Mindfulness na relação com o stress, nos sintomas de ansiedade e depressão e na qualidade do sono. Mindfulness explora também a natureza da mente, criando a oportunidade para investigar a consciência e os estados mentais, contribuindo para a descoberta do eu e da sua relação com o mundo. Então, principalmente nos últimos 15 anos de investigação, conseguiu-se não só demonstrar que Mindfulness produz mudanças significativas tanto na função e estrutura dos cérebros dos praticantes, mas também estes estudos provaram que Mindfulness pode ter um impacto substancial sobre os processos responsáveis pela saúde física e mental. Neste sentido, a investigação sobre meditação e Mindfulness têm validado estes métodos de treino mental, comprovando o potencial de melhorar a saúde e o bem-estar. Igualmente importante, desenvolve-se a capacidade de cultivar a compaixão e outras qualidades humanas positivas, estabelecendo as bases para um quadro ético independente de qualquer filosofia ou religião ou religião, abrindo-se o potencial para um efeito profundamente benéfico sobre todos os aspectos da vida. Junte-se a nós nesta revolução silenciosa. I tese um adventista silenciosa. E tese um ajustado silencioso. humor Obrigado.